Música Na Casa Diferença, junto com a Revista Diferença E os nossos amigos, amigos, famosos Providenciou, improvisou Esse pedestal aqui maravilhoso E a gente está aqui fazendo uma festa com vocês Vamos cantar uma música bacana da Eric Henrique Que está fazendo muito sucesso no radio inteiro Escuta só Ah, que saudade De dormir de coxinha com você Sem o seu coco colado Seu cabelo molhado E do seu lado negro de amanhecer Ah, que saudade De dormir de coxinha com você Sem o seu coco colado Sem o seu cabelo molhado E do seu lado negro de amanhecer O terceiro qual que é? Passeio e trabalho Passeio e trabalho Como está o final dele? Está demorando para chegar ou não chegar no lugar? Eu estou torcendo que amanhã já fosse 23 dezembro Para passear, né? Para passear? É, o negro do dia 23 dezembro me fecha Fede Nesse ano vai para onde? Nesse ano vai para onde? Nesse ano vai para onde? Duas pessoas que eu conheci Olha aqui na casa de diferença O Jorge é um grande colaborador nosso A Balu também Jorge e Balu As vidas de vocês vão dividir Eu estava dizendo antes Que a Balu Ela é paulista Ela é paulista Hoje não está tão quente assim Mas ela veio se fazendo de conta Que está em Campo de Jordão Linda Maravilhosa Olha que elegância Imagina como se vai ao frio Balu Sete da revista de diferença Com o recado Porque o pessoal lá de Maringá Tem uma filha, né? Filho 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 E o que está no Pato Branco Estamos aqui Malu Fala para a gente E como estar aqui em Pato Branco E o que está no Pato Branco? A gente vai ver mais de Pato Branco Eu sou mais paulista Moura assim Pato Branco O que a Regina fazia de São Paulo Você é de Pato Branco? Há quanto tempo você está aqui em Pato Branco? 25 anos Você se adaptou bem a Pato Branco? Já é Pato Branco Já é Pato Branco O Jorge O Jorge O Jorge é o seguinte Cozinheiro Pescador 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 Em Alto Mário? Não Pelo menos Ah, não vai? Rosana Rosana Próximo ao que, Jorge? Próximo do presidente presidente Ah, de São Paulo mesmo São Paulo Ou passaram lá no círculo Falou do filho? Não Foi tudo pescado mesmo E você comeu o peixinho E você comeu o peixinho E você comeu o peixinho Que verdade Que verdade Tava bom? Excelente Maravilhoso Que apara, né, Jorge? Que apara Tempero Decepcional Não vou perguntar porque eu sou cozinheiro Adoro cozinhar E o que um cozinheiro tem que ter Qual é o tempero Qual é a receita do tempero O tempero sempre é o segredo do cozinheiro É, é verdade É, é verdade É, é verdade Jorge Pato Branco A região de Pato Branco Não fascina muito É, é uma cidade muito boa pra viver Você tá vivendo em São Paulo? Nós estamos da mesma vida Me conta aqui Eu tô conhecendo o passagem Conheceu uma rua hoje Vamos Ah, foi lá em São Paulo Nós casamos lá Mas é um grande Não estão morto Foi assim? Foi no trabalho? Mas é no interior Nós moramos em dois milhares Nós pequenos vizinhos, naquele tempo a gente ia fazer um festival. E por que fazia o grande? Por que vieram pra cá? Eu trabalhava aqui na região. Você já trabalhou, né? É, representante, comercial. Eu mexia com vendas aqui. A região. Gostou da região? Gostou. Voltaria pra São Paulo? Passar. 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 Esses filhos foram pra Maringá, afinal vão estudar e acabaram ficando volados. Que bom. Você tem uma filha. Como é o nome dela? Liara. 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 Ela foi... Casou lá. Casou lá, foi destraída aí. Ficou diferença aí? Ficou. 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 Lindo, lindo. E através da revista a diferença que se tornamos amigos. É. Que pena que é diferente. É o quê? É muito amigo. Foi. Foi o Gui, o Otávio. Sério, o Otávio, o Kelbeck. O Otávio, o Kelbeck, pra vocês terem uma ideia hoje, ele tá com a gente. E a diferença, graças a Deus, tá crescendo e nada mais que ter sido ligados com a gente. O Otávio, o Kelbeck, o nosso grande parceiro hoje, é um grande responsável da diferença. Responsável por um setor importante. Produção em si. Não é só aquele que tem um grande talento, é o meu filho, eu acredito que essa pessoa. Vai ser um grande, grande artista. Vou perder ele aqui um dia. Vai ser um grande sucesso. Vai estar trabalhando. Graças a Deus. E o seu filho na verdade. Mas eu acho que eles são amigos até hoje, assim. Eles têm uma ligação grande pela música. Meu filho é músico. Mas não é doido que não, sabe? O teu filho já gravou o que você deu, não? Já gravou, sim. Mas então é bander. É músico também. Mas assim... Vou colocar uma coisa pra ti. Todo artista que surge rápido, voe rápido, os que estão aí em sucesso até hoje, é aqueles que persistem. Depois de 10, 15 anos, se torna sucesso. Teu filho, Otávio, você é meu Deus. Quem sabe? Como pescador, né? Esse casal é um exemplo de casal. Jorge não vive sem a Malu, sem a Malu, sem o Jorge. Meu orgulho. Eu confesso uma coisa pra vocês. Eu estou gostando de uma mulher hoje, que eu quero que um dia eu seja igual a vocês. Verdade. 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 Porque eu tenho teste de vocês dois. Verdade. Verdade. Eu acho que se chegar numa idade que não existe mais traição, não existe. Eu acho que é pra pedir agora É companheirismo, eternidade É verdade Entre uma mega cena acumulada E o relacionamento pra mim ser feliz É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Jorge e Valor Não Sete diferenças É verdade Me a blast Some lovin' happens so fast I met a girl Crazy for me Met a boy Cutest for me Solid days Grrrr Grrrroo 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 Grrrroo